Mais de 32 milhões de brasileiros se cadastraram para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Esta semana começa mais uma etapa de pagamento. Vamos ao Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes conta agora pra gente. Márcia, bom dia. Oi, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, continua nessa semana o pagamento desse auxílio emergencial. Amanhã quem deve receber são as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, que não estão inscritas no Bolsa Família e que também não tinham conta nem no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica. Nesse caso, o governo federal abriu contas digitais para essas pessoas e elas devem começar a receber a partir de amanhã. Quem também deve começar a receber a partir de amanhã são os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS e também os trabalhadores informais. Seguindo esse calendário ainda sobre essa semana, no dia 16 e no dia 17, no final dessa semana quem deve receber são os beneficiários do Bolsa Família. Na semana passada quem recebeu são aquelas pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único e já tinham conta no Banco do Brasil. E olha, quem ainda não fez esse cadastro deve ficar atento pra fazer o cadastro direitinho e ter acesso a esse auxílio emergencial. Pode baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou ir no site auxílio.caixa.gov.br. Qualquer dúvida pode ser tirada na Central 111. Agora vamos ver um passo a passo que explica como que deve ser feito esse cadastro. Para preencher o cadastro, basta baixar o aplicativo gratuito chamado Auxílio Emergencial ou entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Na página inicial você já encontra todas as informações sobre o programa, o que é e quem pode receber. No canto superior direito, clique no botão laranja para realizar sua solicitação. A partir daí, é preciso conferir se está enquadrado nas condições para continuar. O preenchimento continua com os dados pessoais, como nome, CPF e data de nascimento, além de outras informações bancárias e familiares.